Oi! Tudo bem com você? Bem, nesse vídeo eu quero falar sobre o dia da luta antimanicomial. Calma! Eu sei que se você vem no meu canal pra ver coisas de guitarras, pedaleiras, etc, você pode não estar entendendo do que isso diz respeito. Mas provavelmente você sabe que eu sou psicólogo e este é um assunto que eu como psicólogo tenho que falar e eu gostaria muito que o pessoal ficasse até o fim porque é um caso que não se restringe a psicólogos, mas pra toda a sociedade. Dia da luta antimanicomial. Antimanicomial, como o nome sugere, nós estamos querendo lutar contra a ideia do manicômio. Qual é essa ideia? Vamos voltar um pouquinho na história. Historicamente a sociedade tem muita dificuldade de lidar com pessoas com transtornos mentais. Primeiro porque não há exames correlados de transtorno mental como você tem para transtorno físico. Então, por exemplo, se você tem um vírus, você consegue detectar, identificar e tratar esse vírus. Se você tem depressão, se você tem esquizofrenia, se você tem transtorno bipolar, se você tem transtorno de ansiedade, pânico, se você tem fobia específica, se você tem transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, enfim, transtorno sociopata, qualquer que seja, você não tem esse correlato tão simples, tão óbvio assim. E, portanto, o que normalmente a gente faz é observar o comportamento das pessoas. E está aí um problema, porque se o comportamento é que me diz se o cara está bem ou mal, sadio ou não sadio, por muito tempo as pessoas, que tinham mais poder, estabeleciam qual era o comportamento bom e qual era o comportamento ruim. Está na cara que isso é uma coisa muito perigosa. Tão perigosa que, historicamente, as pessoas foram trancadas em manicômios, ou hospícios, ou hospitais psiquiátricos. O problema do hospício, ou do manicômio, é que, primeiro, ele retira a pessoa da sua família, da sua convivência familiar. E, quando ele faz isso, ele reduz muito as chances para que essa pessoa melhore. Porque, além de retirá-lo do convívio familiar, que já é uma coisa péssima, ele também, geralmente, faz uso de violência ou de um tratamento não muito humanitário. Pensa como faz sentido. Se eu não sei identificar corretamente quais são os limites da sanidade e da loucura, como é que eu vou saber a melhor forma de tratar? Infelizmente, foram tratados de formas muito violentas e que, com o tempo, percebeu que as pessoas não melhoravam e que essas técnicas não eram a melhor forma de se fazer. Bem, em 18 de maio de 87, nós tivemos o primeiro encontro nacional de saúde mental, e, por isso, 18 de maio é o dia nacional da luta anti-manicomial, e que isso culminou em uma série de mudanças no Brasil até chegar em 2001, quando você teve a lei Paulo Delgado, que não deixou mais você ter hospícios no Brasil. Então, não podem ser construídos novos hospícios no Brasil. Ok, isso é um grande passo para a luta anti-manicomial, mas a luta não acaba aí. Porque o nosso problema não é só com o hospício em si, instituição. A gente sabe que ainda existem hospícios, ainda há pessoas lá dentro. Essas pessoas que estão lá, muito provavelmente, já perderam o contato social e familiar, então, às vezes, não sabem quem é a família, a família nem sabe se a pessoa está viva ou não, e a pessoa fica depositada lá esperando a morte. Além deste problema, nós temos uma questão que é a noção manicomial, não só do local, mas do modo de pensar das pessoas. São as pessoas que acham que o louco é perigoso, é violento, é agressivo e que, portanto, não pode conviver. Este é o raciocínio manicomial que a gente tem que mudar. Eu trabalho com isso, com saúde mental, trabalho no Centro de Atenção Psicossocial aqui de Linhares, e sempre que eu tenho oportunidade de colocar os pacientes de transtorno mental com alunos de psicologia ou com outras pessoas da sociedade, as pessoas se surpreendem e falam é, mas ele parece uma pessoa normal. Sim, porque ele é uma pessoa normal. Eu posso até fazer outros vídeos falando um pouco mais de transtornos e tal, mas é muito importante que você perceba que um transtorno mental não é nada diferente do ser humano. É uma pessoa com uma alteração que todo mundo tem, todo mundo deprime, todo mundo tem algum deliriozinho de vez em quando, mas a diferença é que essas pessoas com transtorno mental sofrem essas alterações e essas alterações têm uma duração e uma intensidade maior do que para a maior parte das pessoas. É isto. Então, se você tem curiosidade de conhecer a esquizofrenia, vá ao CAPS, que ao invés de conhecer a esquizofrenia, você vai conhecer várias pessoas que têm esse diagnóstico. E isso torna a sua visão muito mais humana. E é esse o objetivo aqui desse vídeo, tá? Então a luta antimonicomial é entender que, primeiro, o tratamento para a saúde mental tem que ser humanitário, tem que ser social. Esse cara tem que estar inserido na sociedade. Não é isolando, prendendo, trancando em casa que você vai fazer essa pessoa melhorar. Segundo, esse tratamento tem que ser multiprofissional. Então ele tem que ter contato com o psiquiatra, com o psicólogo, terapeuta ocupacional, enfermeiro, farmacêutico, artista, o que for. E por falar de arte, uma coisa que tem tudo a ver aqui com o nosso canal, é que a arte é uma grande ferramenta para o tratamento dessas pessoas. Tanto como forma de auto-expressão, que às vezes o sujeito não consegue dizer o que ele sente, mas ele expressa pela arte, mas também como forma de reabilitação e de conseguir um novo trabalho, entendeu? Que é uma outra saída sensacional, que essas pessoas podem trabalhar com artesanato, elas podem trabalhar com algumas outras atividades, inclusive de culinária. Enfim, é possível, entendeu? A gente acompanhar e tratar muito bem pessoas com transtorno mental. A gente não precisa de separá-los e trancá-los em manicômios, como já foi feito, absolutamente sem sucesso. Tudo bem? Fica esse recado aí, 18 de maio, dia da luta antimanicomial. Fique ligado sobre os movimentos que vão acontecer, caso na sua cidade aconteça algum movimento. Eu sugiro que você vá lá, conheça um pouco, veja a loucura para mais perto de você, que certamente você também vai se identificar lá, ok? Não necessariamente como um louco, mas entender o louco como um ser humano, exatamente como você. Beleza? Um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!